Caros munícipes, manter a cidade limpa é um dever de todos nós. Cuidar do lixo não é apenas uma questão de trabalho, é fundamentalmente uma questão de higiene. Não deite o lixo fora dos horários estabelecidos, não deite o lixo fora dos contentores, evite multas. Nampula limpa e organizada é um passo à frente para o seu progresso.